Agora na época de campanha, pra prometer, eu não faço isso. Dizem aqui que o dinheiro não dá pra fazer nada. Essa era a história que eu ouvia sempre. Dava somente pra pagar a folha e o pessoal da prefeitura. Essa era a história que corria na Lago Grande. Pelo menos, nos últimos quatro anos, foi o que eu vi aqui dentro da Lago Grande. Só pagava a folha. Obra nenhuma. Eu peguei vinte e nove obras inacabadas. Vinte e nove obras. E os gestores anteriores não cuidaram de terminar. E se Deus quiser no meu governo, eu vou terminar essas vinte e nove obras. E vou fazer muito mais obras que vão ajudar você em ter a Lago Grande. Não é fácil. Não pense que é fácil não. Eu que é amada disso. E se o ministro tá fazendo obra, não é fazer obra, é fazer escola, é fazer por saúde, é fazer presta? Não, não, não. Se vocês forem na Lago Grande, se vocês forem na Lago Grande, vocês vão ter o maior presente que um prefeito poderia dar à sociedade da Lago Grande, que é o hospital. Olha lá, 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 e a maternidade, oito anos fechado, oito anos fechado, oito anos sem ter um filho de vocês na Sandaquinha Lago Grande. Não esqueceram, não esqueceram. Não esqueceram, os gestores anteriores não terminaram. O que foi que teve a coragem de fazer? Eu, porque eu sei que aquele hospital é essencial para a população da Lago Grande. Hoje, nesse intervalo de dois meses, já entrou no hospital e há mais de cem crianças nasceram no município. Coisa que não estava acontecendo há oito anos. O filho de Itaquinha Lago todo de Campina Grande, o Guarabira, mas não tinha ninguém que nascesse na Lago Grande. Hoje a gente tem o prazer de ter lá um hospital novo.